Seja bem-vindo ao NBR Entrevista Especial Balanço dos Ministérios, que hoje vai falar das principais ações da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial nos últimos oito anos. O nosso convidado é o ministro Elói Araújo. Seja bem-vindo, ministro. É uma alegria estar aqui. A secretaria, ela foi criada em 2003. Por que o Brasil precisava de um órgão específico com status de ministério para cuidar das questões raciais? Naquela ocasião, o Brasil já estava bastante influenciado sobre as conferências internacionais de combate ao racismo. E o movimento negro brasileiro assumiu um protagonismo muito interessante com um amadurecimento que foi naquele instante. E daí aconteceu que a eleição do presidente Lula trouxe à baila a sensibilidade para poder tratar de um tema. E o presidente Lula não se escondeu para poder tratar do tema da questão do racismo. E foi a primeira instante que o Brasil reconheceu que tem racismo e que precisava ser tratado. Então, o resultado, então, das conferências internacionais, da organização do movimento negro brasileiro e da sensibilidade do presidente para poder criar esse órgão com função própria de não apenas combater o racismo sob o ponto de vista das suas manifestações, que são odiosas, mas, sobretudo, para poder construir um ambiente de inclusão da população negra, ou seja, de promoção da igualdade racial, para que a população negra tenha as possibilidades de disputar o acesso a conseguir usufruir dos bens culturais, dos bens materiais, dos bens econômicos dessa época, em igualdade de oportunidades com todos os demais componentes da nação brasileira. Até porque os negros compõem cerca de 50,6% da população brasileira, ainda segundo o censo anterior, não esse censo de 2010, que nós estamos aguardando para ver os números e quanto vai dar. Uma das ações mais polêmicas, digamos, que vieram com a CEPIR foi a criação das cotas, justamente, que o governo encarava como uma forma de trazer a igualdade de acesso, na verdade, às políticas públicas. As cotas deram certo? Pois é, as cotas, elas significam algo como se fosse a punta do iceberg da exclusão da população negra, né? Você veja, Gene, a população negra não tem acesso à universidade. Ou melhor, teve seu acesso, mas muito dificultado. Eu mesmo, quando fiz a universidade, a primeira universidade, tinha na minha turma, na turma de 50, dois negros. Eu e um compadre meu até hoje, um amigo. E, no mais, a população, as universidades brasileiras eram quase como uma universidade com características muito europeizadas, se posso dizer assim. Então, a política de cotas, ela pautou esse tema. E aí se estabeleceu um grande debate na sociedade. Resultado de muitas reuniões de seus conselhos universitários, da maioria de conselhos universitários, que tem a atribuição também de discutir até esse tema, houve que mais de 90 instituições de ensino hoje, no Brasil, já adotaram políticas de cotas. E o resultado dessa política foi que mais de 50 mil jovens pretos e pardos estão na universidade brasileira, na universidade pública. E note que, como isso é interessante, desses 50 mil jovens, o resultado que temos em pesquisa divulgada recentemente, realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi a primeira instituição a adotar depois, juntamente com a Universidade de Brasília, nós tivemos que estes jovens têm resultados tão bons quanto os não cotistas. Esses jovens têm menos evasão escolar do que os não cotistas. E o ambiente universitário ficou extraordinário, porque a universidade ficou com a cor do Brasil, com a cara do Brasil. Já tem uma representação da população negra. Então, o que nós temos a examinar nessa hora, é que a adoção da política de cotas foi um sucesso extraordinário, porque a nação abraçou essa causa. A nação entendeu que é necessário e imprescindível ter no ambiente universitário os jovens negros e negras. E outro dado interessante é a política do ProUni. Com o ProUni implementado pelo MEC, nós temos hoje cerca de 704 mil jovens, nesse ano de 2010, ingressos na universidade brasileira, na universidade particular, com o ProUni. E destes, cerca de 46%, ou seja, quase 350 mil jovens são de pretos e pardos. E aí, o resultado tem sido extraordinário. A gente vê jovens se formando que nunca imaginaram chegar à universidade. Isso é resultado, então, de que a CEPIR, com sua missão transversal, ou seja, aquela missão de discutir a promoção da igualdade racial em todos os ministérios do governo, vai produzindo esse resultado e coloca na onda do dia que a construção da igualdade racial não é uma missão da CEPIR, tão somente. Foi uma missão abraçada pelo governo do presidente Lula nesses últimos oito anos. Então, o melhor, para poder só dizer a sua pergunta, A nação abraçou a política de cotas e confirmou-se um grande acerto, que é levar jovens negros e negras à universidade brasileira e, dessa forma, ir vencendo mais uma barreira para a inclusão da população negra no Brasil. Agora, entre os críticos que até hoje falam das cotas, eles alegam, na verdade, que se implantassem cotas sociais ao invés de raciais, no Brasil seria muito melhor, porque incluiria realmente a parcela que é excluída, na verdade, das políticas públicas do governo. O que o senhor acha disso? Olha, Gênia, isso é muito interessante. Eu acho extraordinário a gente trabalhar com o referencial social e é imprescindível. E é isso que tem orientado o governo do presidente Lula. Basta ver que, num programa social de ação universalista, que nós chamamos como o Bolsa Família, nós temos cerca de, atendidas da população brasileira, cerca de 52 milhões de pessoas. Desses 52 milhões de pessoas que estão sendo protegidas pelo Bolsa Família, 70% são de negros. Ou seja, dentre os mais pobres, situam-se os negros que estão sendo alcançados por políticas sociais. Agora, em relação a só imaginar que a política social alcança o negro, eu acho que também não é uma política que a nação brasileira tenha um consenso. Você sabe por quê? O Brasil experimentou quase 400 anos de escravidão da população negra. Não foram 400 anos de exclusão ou de escravidão da população pobre. Foram quase 400 anos exclusivamente de escravidão da população negra brasileira. Foi terrível a escravidão e não foi escravidão social. Foi escravidão de negros, que foram violentados na sua dignidade, na sua família, sem direito à sua vida, sem direito à terra. E quando a abolição se dá, não há uma dedicação, uma destinação nem de recursos, nem de financiamentos, nem de créditos, nem de terra, nem de saúde, nem de educação. Não há uma destinação de nada. Pelo contrário, alguns proprietários ou muitos proprietários de gente, proprietários de homens e de mulheres, dos escravos, naqueles ídios da abolição, antes da abolição e nos ídios da abolição, desejavam ser indenizados porque os escravos estavam, cerca de um milhão de escravos estavam sendo libertos. Eles queriam indenização. No lugar de indenizar a população negra, eles é que pretendem indenização. Ou seja, o que eu quero te dizer é que, ao tempo que defendemos as ações sociais universalistas para poder produzir mais inclusão da população brasileira que está em situação de dificuldade, de vulnerabilidade, nós não podemos perder de vista que nós precisamos, a nação precisa se reencontrar com o seu passado, com a sua história, sem temor, sem ódio, sem rancores. Se encontrar e daqui construir um futuro mais justo, um presente mais democrático, de inclusão, e um futuro mais justo, de abrigar mais a toda a nação. E isso exige reconhecer que não houve escravidão social, que não houve escravidão de não-negros, ou a escravidão foi dos negros. E acabou há pouco mais de 100 anos, uma bobagem de tempo, uma bobagem. Nosso arquiteto mais festejado, criador de tantas obras tão maravilhosas de Brasília, fez 105 anos, se não me engano. Então, há pouco mais de 100 anos, é que acabou a escravidão de negros. Não foi escravidão social. Eu insisto nesse aspecto, para poder observar que a nação precisa se reencontrar, e se reencontrou. Então, por isso que, eu acho que também, a nação abraçou de uma forma tão afetuosa a questão da inclusão da população negra. Porque a população negra, ela conhece a sua alegria, a sua construção, a sua disciplina, o seu amor ao Brasil, ela incorporou aos costumes nacionais tantos valores, mas tanta importância, que a gente fica pensando, por que haver essa exclusão? Por que ainda há o temor daqueles que ingressaram no Supremo Tribunal Federal contra cotas na universidade, contra as comunidades quilombolas, de terem suas terras tituladas, contra o ProUni, ingressaram, mas seguramente haverão de perder essas batalhas, por que elas são recepcionadas pela Constituição da República, e tem a ver com a construção de um Brasil mais justo, mais democrático, e que recepcione a todos e todas em condições de igualdade e oportunidade. Falando em quilombolas, o Ministério da Cultura mapeou mais de 3 mil comunidades quilombolas no Brasil. O que vem sendo feito para esse tipo de comunidade específica? Nós temos cerca de 1.500 e quase 1.600 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares. É um negócio fantástico, né? E o que são as comunidades quilombolas? Assim como são as comunidades das religiões de matriz africana, eu penso que as comunidades quilombolas são, assim, aquelas guardiãs da cultura negra, dos valores mais resistentes e mais bonitos, né? Porque fazem aquela sua vida tradicional, experimentaram todas as perseguições e dificuldades, e ali ainda estão firmes. Nós fizemos, ao longo desses oito anos, da secretaria, foi instituído o programa Brasil Quilombola, que alocou de investimentos cerca de 2 bi. Se não gastamos todos esses 2 bi, está perto disso. Investimentos na área de educação, de saúde, de construção de escolas, se eu quiser falar, saúde bucal, programa de saúde da família, equipe de saúde da família. Enfim, tem uma série de programas, abertura de estradas, uma série de programas muito interessantes, que estão buscando a inclusão das comunidades dos remanescentes de quilombos. E esses programas são realizados por todos os ministérios, inclusão digital, cultura, são vários programas por todos os órgãos do governo brasileiro, e a CEPIR participa ajudando nessa coordenação e contribuindo para poder chegar mais longe e alcançar de fato a todas as comunidades quilombolas. E destas quase 1.600 comunidades certificadas, há registros que dão conta desse valor, desse número, de perto de 3 mil comunidades quilombolas. É importante demais trazer essas comunidades para poder beberem dos benefícios dessa época, né? Porque não é possível nós termos como, por exemplo, o programa Luz para Todos, ele fez chegar luz em comunidades que não viam luz até agora, esse século XXI, não sabiam o que era energia elétrica. Sabe lá o que é isso? Isso é uma vitória muito extraordinária, né? As pessoas agora têm energia elétrica, aí com energia elétrica chega a geladeira, chega um liquidificador, chegam micro-ondas. E chegam direitos também, né? Chegam direitos. Então, é um... Trazer essas comunidades para essa época é mais do que importante. É mais do que importante. É alguma coisa como tirar do século XVIII e trazer para o século XXI com estabelecimento de direitos, de possibilidades. Aquilo que eu disse no início, acesso aos bens materiais, aos bens econômicos, aos bens culturais. E depois nós temos que pegar os filhos desses quilombolas para que não produzam mais sua agricultura familiar, aquele pouquinho de mandioca e um pouquinho de farinha e um pouquinho de leite. Não. Eles têm que se receber incentivos para chegarem à produção econômica que possa permitir que eles se emancipem com a venda dos seus produtos e, por isso, nós temos feito inúmeras ações com as comunidades quilombolas. Até produzimos um selo que identifica os produtos das comunidades quilombolas. Então, quando alguém for consumir um produto que for de comunidade quilombola, vai ver identificado. esse produto é da comunidade quilombola, tal, está ali um selo de certificação. É um negócio interessante. Ah, que bom. Bom, o Brasil, ele ganhou esse ano o Estatuto da Igualdade Racial. O que esse conjunto de leis traz para o Brasil? O que isso muda na sociedade? Ele diria que o Estatuto da Igualdade Racial é o principal documento que a população negra tem hoje para a construção da igualdade e oportunidade no Brasil. É um documento que ficou tramitando por mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, ficou lá, tramita, vai e volta, e debate, debate, debate. E, felizmente, nesse ano, depois de todo esse périplo de comissões, de discussões, o movimento negro, a sociedade civil organizada, as entidades do movimento negro foram ao Congresso, discutiram com os senadores e conseguiram aprovar essa matéria. Que reúne as possibilidades da inclusão de oportunidades na área da educação, na área da saúde. É a primeira legislação que tem, numa matéria específica, de proteção às religiões, à cultura e às religiões de matriz africana. Então, essa lei, ela reúne muitas possibilidades e ela traz ao mundo jurídico brasileiro aquilo que nós sonhamos e que não tínhamos, que diz respeito às ações afirmativas. ela define com precisão, com uma precisão meridiana, o que são as ações afirmativas, que são aquelas ações destinadas a tratar, resolver, que são do Estado e podem ser da iniciativa privada, para poder construir a igualdade de oportunidades. São aquelas, e que tem o objetivo de combater a desigualdade racial, que é resultado do desenvolvimento do Brasil. desigualdade derivadas da escravidão. Então, essa lei, ela, desde 1888, quando houve a abolição da escravidão, estão livres, está abolida a escravidão no Brasil. Oficialmente, sim. Aí, não houve aquilo que disse, nenhum incentivo para que a população negra se colocasse no dia seguinte da abolição em condições de ter acesso aos bens econômicos. Não teve um incentivo. nós tivemos depois, na década de 50, uma legislação importante para combater o racismo. Dizia que o racismo era contravenção. Um crime de baixa ofensividade, né? Pois é, mas... E o estatuto, ele avança nessa direção. Avança, mas é isso que eu queria falar, porque hoje, por exemplo, a gente tem o racismo como um crime inafiançado. Isso. Mas, na verdade, ninguém é preso por racismo no Brasil e a gente vê, às vezes, algumas atitudes muito, muito concretas de racismo. Por que isso? Temos uma legislação muito especial, muito boa, aprovada pelo Congresso, que é a Lei 7.716, Lei CAO, que estabelece as sanções ao crime de racismo. Ocorre que há, também, no Estado brasileiro, alguma coisa como... precisamos formar melhor os nossos... Há nossa autoridade policial, porque, vez por outra, uma ocorrência, uma denúncia de um crime de racismo, a autoridade policial, na hora de fazer o boletim de ocorrência, acaba buscando desqualificar aquela... Houve uma rixa, houve uma briga, não há crime de racismo, não há uma injura racial. Então, existe essa situação, então, nós temos pouquíssimos registros desse bárbaro crime. Mas, esse bárbaro crime, essa ofensa horrorosa de discriminar alguém pela cor da sua pele, pelo seu cabelo, pelo seu lábio, pelo seu nariz, é odiosa. e nós temos que punir severamente com o rigor que a lei dispõe. E essa lei é a lei CAO que estabelece isso. Agora, nós temos, para além disso, o concomitante com isso, tão importante quanto isso, e que vai vencer o racismo, é criar instrumentos para que a igualdade racial aconteça, para que nós tenhamos negros na administração pública federal, ministros negros, ministras negras, secretários estaduais, secretários municipais, nas grandes empresas, para que isso sim vai fazer a gente acabar com todas as discriminações raciais. Porque, quando for natural a presença do negro na universidade, nas grandes empresas, na administração pública, em todos esses ambientes, não for uma exceção, aí estaria um ministro negro, e estaria um secretário negro, e um médico negro. Quando isso for corriqueiro, você ir fazer uma consulta no dentista, tem um dentista negro. Agora, ministro, o que falta para isso acontecer? Hoje, essa vitória do Estatuto da Igualdade Racial, ela tem, falta um desafio para ela, e que vai ficar seguramente para a presidenta Dilma poder trabalhar. O presidente Lula aprovou o Estatuto, agora o desafio está em regulamentar o Estatuto. porque a lei, ela tem natureza genérica e abstrata, não tem a concretude. A concretude dela se dá via ato normativo, regulamentação, por decreto regulamentador. Então, o decreto é que deverá oferecer, dar concretude para que o Estatuto da Igualdade Racial seja aplicado e para que seja estabelecido, eu costumo dizer que o Estatuto é uma grande avenida para toda a nação percorrer e construir a igualdade racial, a igualdade de oportunidades e consolidar em definitiva a democracia. A regulamentação desse Estatuto é o passo principal agora para que a gente continue trilhando essa avenida de construção democrática que é a inclusão de 50,6% da população brasileira em condições de igualdade, em condições de celebrar essa fraternidade nacional, mas celebrar agora com igualdade. Está certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista, ministro. Foi uma alegria a gente esperar que agora a população negra avance junto com os avanços econômicos que o Brasil está tendo. Ou seja, o Brasil está sendo mais democrático, mais igual e mais fraterno e com a participação de todos. Toda a nação abração dessa causa de um Brasil mais igual. Está certo. Obrigada. Eu conversei com o ministro da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Elói Araújo, que falou sobre as principais ações do órgão nos últimos oito anos. Se você quiser saber mais sobre a CEPIR, acesse www.portaldaigualdade.gov.br. Na internet, você também pode rever essa entrevista no site www.youtube.com barra tv NBR. Lá também estão as outras entrevistas sobre a série especial do Balanço dos Ministérios. O NBR Entrevista fica por aqui. Obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.